Sou o Luca Bastos. Sou desenvolvedor há muitos anos. Muitas pessoas me conhecem ou só vão me conhecer até ver esse vídeo aí. Eu trabalho na ThoughtWorks e a gente é muito envolvido em projeto social. E por serem envolvidos em projeto social, nós somos envolvidos aqui do Terrain, que defende um monte de valores toda aqui que estamos também. E nós estamos aqui sempre para ajudar a ensinar o povo a se defender, a defender da sua própria privacidade. Nós vimos que nós estamos sendo violados por tudo que é lá, por outro aspecto. Não tem mais privacidade nenhuma. Então, esse evento que nós estamos aqui é um evento importante, porque quem discute politicamente a questão da privacidade, discute tecnicamente, todos formos a vontade de seguir esse evento. E a ideia é realmente essa, ajudar a todos que se protejam e defendam a sua privacidade.